Cachorros que fizeram sucesso no mundo do cinema Lassie, sem sombra de dúvidas, a cachorra Lassie é a mais famosa do mundo, conhecida por atuar em comerciais de tv e seriados desde 1954, sua grande estreia nas telonas deu-se em 1978. Beethoven, o cão da família, o grande sãobernado de mais de 90 quilos foi a sensação do cinema nos anos 90, caracterizado pelas grandes bagunças e confusões ao lado da família Newton. O Cãozinho estrelou mais de 7 filmes, sua primeira aparição nas telonas foi em 1992, no logo Beethoven. Marley, o lindo labrador é um ator bem mais jovem do que os grandes cães do cinema, porém não menos importante, o cão foi a estrela do longa Marley Eu, um filme lançado em 2008, que marcou presença na sessão da tarde na tv globo. E aí